Alô você, nós estamos começando mais uma meditação, uma devocional diária e eu quero falar com você hoje sobre como vencer a desesperança. Há muita gente que está desesperada ou sem esperança. E quando você olha para o judiciário, quando você olha para aquilo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, com essa pandemia que tomou conta do mundo hoje, e você vendo a situação no Brasil, você pode ser tomado por uma desesperança muito grande. E eu quero ler para você aqui o livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Presta atenção que a memória, ela é a sede, é um lugar onde se instala a esperança e a desesperança. Ele está dizendo que para vencer a situação de desesperança que ele estava vivendo, porque esse livro é chamado de Lamentações, porque o profeta Jeremias estava sentado à porta, às portas de Jerusalém, depois de uma invasão dos exércitos babilônicos, da destruição completa daquela nação. Ele está aqui no contexto de caos, de ruína. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quais são as coisas que podem nos dar esperança? O que eu devo trazer à minha memória hoje, para que eu possa vencer essa desesperança? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Ele diz assim, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então preste atenção, a palavra misericórdia é uma palavra que une a palavra miséria com a palavra coração. Córdia é a palavra que denota, ou é a etimologia da palavra coração. O que significa isso? Significa que Deus, Ele, no seu coração, Ele sente as nossas misérias, Ele sente as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas angústias. Então, tudo que você está passando, você pode ter certeza que isso atinge o coração de Deus. Ele sente, no seu coração, compaixão pelas nossas misérias. E é tão bonito porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Hoje, hoje, ao pular da cama, as misericórdias do Senhor já estão renovadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Segunda coisa que o profeta nos ensina, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança são as misericórdias do Senhor, mas o que pode me dar esperança também é a fidelidade do Senhor. Ele diz aqui, grande é a tua fidelidade. A palavra fidelidade, ela tem a ideia não somente de veracidade, mas a ideia aqui é de uma continuidade de compromisso que Deus tem para conosco. Ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele continua fiel para conosco. E Ele, então, vai agir na nossa vida, vai transformar a nossa situação, Ele pode mudar toda a nossa história, todo esse caos que você está vivendo, todo esse momento que você está vivendo de desesperança. Deus pode transformar tudo isso porque Ele é fiel e Ele tem na sua aliança de graça um feixe de promessas para mim e para você e essas promessas, elas irão transformar, restaurar completamente a nossa vida. Mas o terceiro argumento que o profeta usa aqui, o que pode nos dar esperança, o que é que eu preciso trazer à minha memória? As misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, mas Ele vai colocar no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, talvez você dize, pastor, o que está acontecendo comigo agora é só coisa ruim, a minha vida está um caos. Preste atenção. Nesse momento, é o momento de você olhar para Deus e lembrá-Lo que Ele é bom. Significa que toda bondade que existe na Terra, tudo aquilo que a gente pode experimentar de bom, de agradável, procede de Deus. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 34, ele diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Talvez você não entenda o que está acontecendo com você agora, mas adiante você vai entender e você vai render graças ao Senhor, como diz o salmista lá, render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, vença essa desesperança que está aí instalada na sua memória, no seu coração. Deleta isso, deleta isso, lembrando-se das misericórdias, da fidelidade e da bondade do Senhor. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu dia. Amém.